Portal Giba Notícias no mundo do futebol. A história do futebol no Brasil começou em 1995, pelas mãos dos ingleses, assim como na maioria dos outros países. Os primeiros clubes começaram a se formar nesse período. Dizem que a primeira bola de futebol do país foi trazida em 1994 pelo paulista Charles William Miller. Mas o que chama a atenção é a mulherada tomando gosto por futebol. Portal Giba Notícias esteve na cidade de Sete Quedas, fronteira com o Paraguai, a cidade Pindotiborã, aonde reúne tanto as meninas do Paraguai como as meninas do Brasil para brincar de bola todas as tardes. E esse gosto está crescendo cada vez mais. O Portal Giba Notícias conversou com essas meninas, incentivando o esporte. O Portal Giba Notícias está na cidade de Sete Quedas, divisa com o Pindotiborão, Paraguai. Eu estou aqui com a Ana, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre futebol, desse lado tão machista, né, que o pessoal quando fala em futebol só lembra só dos homens. Ana, seja bem-vinda aqui no Portal Giba Notícias. Obrigada. O Ana, futebol é coisa só para homem ou é para mulher também? Acho para as meninas também, né. É um esporte, é uma coisa que você faz que é bom para a saúde e divertição também, né. Ana, reunir essa meninada aqui, como é que foi isso aí? Como é que surgiu? A gente foi chamando uma menina, uma amiga, a amiga chamou a outra e foi indo e foi indo que a gente foi... Hoje a gente está com o timinho. Hoje, quantas meninas brincam com vocês aqui? 22. Nesse jogo de bola, é só menina solteira, tem casado, como é que é? Como é que é selecionado isso? Não, tem mulheres casadas, meninas de todas as idades. É uma brincadeira também por amizade. Começou com amizade, mas vem todas casadas, solteiras. Ana, algo que eu percebi, estava aqui assistindo o jogo, parei para registrar vocês, algo que eu percebi que tem muita garotada em volta do campo, vendo vocês jogarem a bola. Eles vêm para o futebol ou vêm por causa das meninas bonitas, mulherada brincando de bola? Acho que são as duas coisas, mas acho que vem para apoiar a gente também, torcida. De vez em quando vem as torcidas para apoiar também. Ana, qual que é o sonho desse grupo de meninas que começou numa brincadeira, jogando bola e hoje cada dia está crescendo, está tomando mais força. Hoje participando também aqui do portal Giba Notícias. Qual que é o sonho de vocês? Ah, e além, né? A gente sempre busca os sonhos, às vezes a gente vê na televisão tudo acontecendo, como para as mulheres é difícil, né? Se jogar, mas é um sonho que vai sendo realizado a pouco a pouco. A gente vai tentando ir atrás. Você como líder das meninas, você como líder das meninas, o que que vocês gostariam de ganhar nessa etapa, né? Apoio, bargamento, essas coisas, né? Apoio mesmo. Na divisa Sete Quedas e o Paraguai, tem um grupo de meninas, de mulherada, guerreiras, que além do seu trabalho dia a dia, também gosta do mundo do futebol e vem praticar todas as tardes. Nós estamos aqui com a Francelle Cardoso. O que eu te pergunto é o seguinte, nesse jogo há rivalidade ou é só brincadeira? Eu vi as meninas falando, toca bola, né? Ó a sua fominha. Tem essa rivalidade, né? Tem, tem. Sempre no jogo, sempre tem. Rivalidade sim. Mesmo quando é brincadeira, tem rivalidade. Eu estou aqui com uma atleta, né? A Nancy, ela que é Paraguai. Esse jogo, gente, reúne as meninas do Brasil e do Paraguai. Então, reúne aí o pessoal da fronteira. Tanto Sete Quedas como Pindotiporã. Eu estou aqui com a Nancy, que é Paraguai. Nancy, seja bem-vinda aqui no portal. Obrigada. E na hora do jogo tem rivalidade, né? Tem rivalidade, tem rivalidade sim. Dentro do campo, tudo acontece, né? Mas fora do campo é só amizade. Eu estou aqui com a Maribel, também atleta, joga aí no time das meninas. Maribel, seja bem-vinda aqui no portal. Muito obrigada. E qual que é a sua posição no jogo? Zagueira. Só zagueira. Aí não pode deixar passar nenhuma bola. Não, não pode. Não pode deixar nenhuma bola. Se passar, também tem que correr atrás de novo para defender, né? Josi Sten, seja bem-vinda aqui no portal. Obrigada. A gente entrou aqui para brincar. No meu caso, eu brinco mais. Mas tem umas meninas que estão crescendo cada vez mais. Elas querem evoluir. E a gente, tendência é ir para frente. Eu estou aqui com a atleta Daniele. Daniele, qual a sua posição no jogo? Eu sou atacante. Meio. E ontem estava tendo um treino aqui, né? O pessoal de colete e o 100. E você faz a diferença, hein? Hum, você notou? Vale a pena, assim, eu sei que você é dona de casa, né? Cuidei, tem a filhinha. E vale a pena reunir a tarde e vir brincar de bola. Passar esses momentos gostosos, hein? Ah, vale muito, hein? Ainda mais para mim, porque eu sou apaixonada pelo futebol. Desde pequenininha, desde quando eu nasci. Eu já nasci com esse dom. Jogar mesmo. Ô, Dani, então esse negócio de futebol que é só para homem, não existe? Aqui, em Pindotiporã e Sete Quedas, não existe? Não, não existe, não. Isso aí é para mulher, para qualquer um que quer jogar, né? Que gosta do esporte. Você sabia que a Inglaterra realizou a primeira partida disputada entre mulheres em 1998? Alguns machistas acham que o futebol é só para os homens. As mulheres vêm conquistando aí esse mundo do futebol. Portal Chiba Notícias, de olho no que acontece no nosso mundo. Portal Chiba Notícias, de olho no nosso mundo.